Beleza? Então atenção, atenção, porque começa uma nova semana. Com ela, muitas bênçãos, muita saúde. Vamos junto, aplauda, aplauda esse espetáculo da vida chamado Semana. A semana é um conjunto dos nossos melhores dias. Bem-vinda, semana bacana. Bem-vinda, semana cheia de coisas boas. Bem-vinda, semana repleta de gente boa. A energia do bem vai te encontrar, vai te bem dizer, vai te desejar. Eu quero ser essa pessoa melhor, não uma pessoa perfeita, jamais serei. Apenas melhor que ontem, deixando a preguiça de lado, aproveitando o dia. Eu mudo para melhor e sou mais e mais feliz. Quero essa semana para você, carregada de notícias boas, alegrias inteiras, gente do bem, sorrisos verdadeiros. Benção sem fim para você e para mim. Que a nossa semana seja leve, abençoada, feliz, iluminada, produtiva e muito boa. Que a segunda seja linda e breve, que a terça seja leve, que a quarta seja alegre, que a quinta seja doce, que a sexta não demore, que o sábado seja lindo e que o domingo seja quente e ensolarado. Que a sua semana seja incrível. É o que eu quero para você e para mim.